Da janela, as ruínas. Da janela do trem vejo as ruínas ansiosas, por quem ouça as suas histórias de glórias, o trem seguiu e não ouvi suas memórias. Ao quebradas por elementos, desafiam o tempo, mal se sustentam balançando ao vento, ouvir suas memórias bastava um momento. A viagem sem volta irá parar só na chegada, partiu quando nasci para chegar no meu fim, outros nessa viagem seguem igual a mim. Da janela do trem o tempo passou por mim, vendo as ansiosas ruínas chegarem enfim, os que não estão mais, chegaram antes de mim. O trem não parou para ouvir suas histórias, as suas memórias e sonhos de glória, as derrotas tidas como vitórias. As ruínas passavam devagar, era possível as contemplar, agora ligeiras, só posso as imaginar. Dos tempos imemoráveis vividos, imagino as histórias que teria ouvido, os revéses que tinham sofrido. Contar da alegria dos filhos criados, ter acompanhado seus aprendizados, e a glória de uma ruína ter se tornado. Estranho na ruína se ter glória, esforço por entender tal vitória, então vislumbro a minha história. O trem na estação começa a parar, posso avistar o fim a me esperar e uma ansiosa ruína me tornar. Despertei com o velho trem parando, uma angústia, no coração apertando, sonhará com ruínas e desencanto. Anoitecia e o frio já podia ser sentido, busquei meu casaco surrado e antigo, o usara quando tinha partido. Constrange a minha surrada mochila, um dia partiu cheia e agora tornava vazia, relutei em sair do trem ao ver que chovia. Na plataforma assisti o trem partindo, desabrigado, desamparado e desorientado, lamentei do trem ter desembarcado. O lugar parecia ermo e abandonado, na partida tinha até um aglomerado, familiares e amigos mais chegados. Lembro a bela garota que me olhava, a minha partida a incomodava, por vezes notei que chorava. Com fome, frio e molhado lembrei então do fogão de casa sempre com assados na brasa. Numa trilha a caminho de casa, jurava que já tinha sido uma estrada, imaginava o pior que me esperava. Na noite fria e chuvosa caminhava, esperando pelo pior que imaginava, a casa sem a família que me amparava. Me desesperava e quase chorava, ao longe a ruína da minha casa, numa colina podia ser avistada. Estava só no mundo apartado, pareceu alguém ter chamado, não era nada, nenhum ente estimado. Nem família, nem cão e nem gado, apenas a ruína de um lar no passado, com a chave ainda sob o capacho. Apanhei a chave e a levei ao fecho, ao leve toque e a porta se abriu, relutei em adentrar apesar do frio. Precavido decidi por alguém chamar, ansioso só dois nomes consegui falar, mãe, pai, sou eu, acabei de voltar. Logo seus túmulos pude avistar, no escuro busquei em casa adentrar, angustiado e sem nada para iluminar. Mal vislumbrei o fogão e a pia, fazer algo só à luz do dia, sentado esperei até que amanhecer. Sentia fome, frio e cansaço, faíscas brilhavam os vãos no telhado, sentia seguro por estar abrigado. A chuva castigava o telhado, me amparava na mochila abraçado, magoado por só ela ter restado. Adormeci cansado, na parede encostado, sonhando o tempo já acabado. Acordei com a luz nos vãos do telhado, o dia tinha clareado, imaginei o passado, fogão aceso, café passado e bolo assado. Percebi a casa bem arrumada, utensílios de cozinha e pote d'água, mobília limpa e conservada. Mantimentos e lenha no fogão, roupas de cama, mesa e banho, tudo parecia real e estranho. Na casa um vulto me observava, na minha partida ficará incomodada, era a bela garota que me esperava. Não entendi sua presença, disse que minha mãe na doença, lhe pedirá para em casa me esperar. Então, ela disse com emoção que atenderá a minha mãe e a seu próprio coração. Aproximei dela sem nada falar, fechei os olhos ao lhe abraçar e beijar, feliz por ter enfim encontrado o meu lar. Narrativa poética da vida, seus percalços e benesses, como a solidão e a esperança, da janela, as ruínas. Narrado, reescrito por José S. S. Almeida, 14 de setembro de 2014. Música, acervo livre YouTube, fotografia, acervo Google, software, MS Movie Maker. Narração, Bing, Audio efeitos, Google. Música, acervo livre YouTube. Música, acervo livre YouTube. Música, acervo livre YouTube. Legenda Adriana Zanotto